Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de apresentação de revista e desta vez eu compartilho com vocês a revista da Jequiti ao vivo, o episódio 7 de 2020, comemorando o dia dos namorados com vários kits especial para a data. Música 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 Vocês desculpem aí o barulho externo, mas é complicado, tem movimento. Música 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 Tchau, tchau. 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 Essa linha aqui é o Delícios Coquetel de Fruta e Coquetel Tropical é o último episódio de venda. Tchau. 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 Os produtos de cabelo da linha Fio estão com promoções, muito boas promoções. Tchau. Tchau. Então, pessoal, essa foi a revista da Jequiti ao vivo do episódio 7 de 2020. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.